Na região central da cidade, dois criminosos que cometeram furto são procurados pela polícia. A vítima de 45 anos contou para os policiais que ao chegar em casa foi surpreendida pela dupla após ser seguida. Um dos criminosos anunciou o assalto utilizando uma arma de fogo, dando acesso do segundo criminoso à casa da vítima. Dois aparelhos de TV, cartões de crédito, além do veículo e continho em dinheiro por meio de transferência foram levados. Já tem isso, força a pessoa a fazer a transferência. É. Nossa, meu Deus.